Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e esse é o nosso primeiro vídeo sobre Nióbio Cash, é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que a gente vai gravar aí, ensinando vocês a minerar, como criar a carteira do Nióbio, beleza? E nesse nosso primeiro vídeo eu vou explicar como criar a carteira e como funciona, quais as funções ali da Wallet Gráfica, beleza? Então acessem aí nióbiocash.com, tá? Deem uma olhada aí, tem bastante informações interessantes para vocês. Fazer o download da Wallet, clica aqui, escolha sua versão, ele vai abrir o repositório no Git Hub, o meu já está aberto aqui. Bom, tem a Wallet Gui 1.2.2 e o Wallet 1.2.1, tá? Então esse é o repositório aqui das Wallet, eu tenho para Mac, eu tenho para Linux e para Windows, tá? Façam o download aí de acordo com o sistema de vocês, C3264, aqui ó, Nióbio64, que é o meu caso. Eu já fiz o download, já salvei meu arquivo aqui, beleza? Tá aqui na minha área de trabalho já. Bom, vou extrair ele, primeiramente, tá? Extrair, ele criou uma pastinha na área de trabalho. O que vocês podem fazer, quando vocês vão abrir a primeira vez, é criar um atalho do NióbioXZ, esse é o carinha que vocês têm que executar. Clica com o botão direito nele, ó, enviar para a área de trabalho, cria um atalho dele aqui, beleza? Vou deixar a pastinha de lado, só que, observação, se vocês mudarem essa pasta para outro local do computador, colocar em outra pasta, o atalho não vai funcionar, beleza? Então, executei ele lá, ele tá carregando a blockchain, tá se comunicando. Primeira coisa que eu tenho que fazer, então, é criar minha carteira. Aqui, ele me dá uma série de palavras aleatórias, tá? Copia essas palavras e cola aqui no campo de baixo, beleza? Dá um ok. É importante essas palavras, vocês salvem elas assim que vocês forem criar a carteira. Salva no bloco de notas, salva no e-mail, coloca lá no seu Dropbox, no seu Google Drive, tá? Que, se vocês precisarem recuperar a carteira de vocês, é através dessas palavras, beleza? Dá um ok aqui. Minha carteira está criada, pessoal. Já criei aqui minha carteira, esse é o endereço, tá vendo? Aqui em sua conta, é o endereço da minha carteira e óbvio, tá? É muito importante. Assim que eu crio minha carteira, eu já vou criptografar ela, tá? Já vou colocar uma senha nela, tá? Segurança, é muito importante eu ter uma senha. Então, coloco uma senha aí, deixa eu digitar corretamente, concluído. Vou fechar aqui e abrir de novo pra mostrar pra vocês. Abre de novo. A minha senha, concluído. Pronto. Já tô na minha carteira, já tem senha, certo? E ela já está sincronizando, tá? Ela já tá sincronizando nesse formato. Ela tá fazendo o download da blockchain, tá, pessoal? Pra quem não conhece, eu vou mostrar rapidamente algumas funções da carteira aqui. Visão geral, ele vai mostrar o meu saldo disponível de NBR, tá? O total que eu tenho. E aqui, nesse campo, em transações recentes, ele vai aparecer todas as transações recentes que você fez. Se você enviou ou se você recebeu algum nióbio. Aqui, em enviar, eu tenho destinatário, quantidade. Aqui, onde eu vou enviar nióbio pra alguém. Então, a pessoa vai passar pra você o endereço dela. Vou copiar aqui o meu mesmo, só pra mostrar pra vocês. Então, vou colocar aqui, ó, CTRL V. Vai copiar o ID destinatário, a quantidade de nióbio. E você pode salvar os contatos das pessoas, né, que você envia nióbio. Vou colocar aqui um teste. Comissão. Contribuição pro projeto. Muito importante manter ou contribuir com o projeto, tá? Gerar ID de pagamento. É uma identificação que você gera dessa transação que você vai fazer. E o nível de anonimato, tá? Mas, basicamente, é isso. E dá um enviar. Beleza? Isso aí você vai estar enviando NBR pra alguém. Pra receber ele, eu tenho a opção aqui de salvar esse QR Code, mandar pras pessoas, pra elas me mandarem. Ou eu só copio o meu endereço. Ao mesmo tempo, eu posso copiar ele por aqui ou por aqui. Copio ele e mando pra alguém. E a pessoa vai me mandar nióbio. Transações. Aqui ele vai me mostrar todas as transações que eu fizer com o nióbio. Contatos. Eu posso ter aqui uma lista de contatos. Teste, o nome do meu contato. Qual a minha carteira. E dar um concluído aqui, ó. Então, se eu for enviar pra alguém. E ele já atingiu, eu posso só selecionar ele aqui, tá vendo? Vamos escolher. E mineração, pessoal. Isso aqui é o básico pra gente começar a minerar nióbio aí. Essa mineração é através de CPU, tá? Então, aqui em mineração. Você escolhe a quantidade de núcleos do seu computador que você vai utilizar. No caso, o meu tem quatro. Aí, selecionar a pool que você vai utilizar. Tem a salvar host, tem a floor mining. Você seleciona a pool de sua preferência aí. E começar a minerar. A partir daí, ele já vai começar a minerar. E vai mostrando pra vocês aqui os hash rates. Tá? Beleza, pessoal? O básico é isso aí. Acompanhem o nosso canal. Curtam. Deixem o like vocês no nosso vídeo. E a gente vai criar novos vídeos. Ensinando a fazer novas... Utilizando novas funções da carteira. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.